Um verdadeiro clássico. É o Black Motherfuckers! Dois gigantes. Olha só quem tá aqui! Eles que vão proporcionar um grande confronto no maior palco de batalhas de rap da lusofonia. Young Black vs. O.I.M. Domingo, dia 18 de junho, a partir das 16 horas, no Ilinga Teatro. Ingresso normal, 5.000 Kwanzaas. VIP, 10.000 Kwanzaas. Quem vai vencer este confronto? Joga os teus palpites nos comentários, porque o desafio... Já começou! Míssele, bombardear a organização, porque eu vim pesado e bruto, única forma de eu pegar levo... Relax! Porque eu vim pesado e bruto, única forma de eu pegar levo é ficar por cima da minha mão. Eu sei que o teu papi... Eu sei que o teu papi te disse, Geu, tenha fé e foco que te darei o título, sim. Vocês vão ter o título e o título é de indiminização. Fui condicionado a ser... Fui condicion... Eu, atenção! Fui condicionado a ser frio contigo. A temperatura mínima nem tá no 16. Eu não compito com humanos. Tenho deuses sobre a minha orientação. Te tiro da circunferência e te lanço um raio. Calma aí, Zeus. Calma aí, Zeus. O raio valecano não é agora e nós estamos no princípio da competição. Só com o estalar de dedos controlo toda a energia sísmica em volta da terra. Não deixa que a ilusão te conduz. Só estalar os meus dedos entre as tuas pernas. Em pouco tempo você vai dar luz. Eu tô cuspiro, Israel. 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 Atenção, família. Eu tô cuspiro, Israel. Tenho a colina de carvalho nos meus menus. Profetizo, diz, nos primórdios. Esqueçam os romanos. Eu sou o pastor que pregou Jesus. Jesus, Senhor. Hoje tu vais sentir na pele. A dor de perder quem tu mais amas, mais amas. Dois pra ti guardada como farnel. Não pronome possessivo, mas eu rimo além do céu. Eu domino até o teu. Pensamento mais sangrente, eu extermino o teu papel. Queres a derrota nesse momento, então vais te lá no painel. Não és o melhor aluno nesta arte, não és fiel. Eu realizo casamentos astronômicos, nem à toa que Saturno tem anel. E falando de corpos celestes, eu te supero da teoria até na prática. Porque tu giras em volta de quem gira em volta de mim. Sou muito solo para as tuas ideias lunáticas. E só quando tu fos para a cadeia é que nós teremos barras atrás de barras. Nisso nem você consegue acreditar. A única cadeia onde irás é onde eu sou o último consumidor. Seja bem-vindo à minha cadeia alimentar. Também posso cuspir gás botano, não para que explodas, mas para que estejas preso numa cadeia alimentar. E já que és o Aquaman, eu posso te arrancar dos mares e te colocar numa cadeira a lamentar. Queres tanto ir para a cadeia para ter barras atrás de barras? Estás a fazer o people pensar que és um demente, mas eu entendo. Só não queres ir por água abaixo com autocrismo. Por seres uma bosta, então é normal que queiras estar em prisão de vento. Tu usas a tua inteligência de forma muito econômica. Tua rima não é metódica, jamais serás pronunciado com maior intensidade. Estás muito longe da sílaba tônica. Hoje não vais lucrar, as tuas ações estão apenas ligadas ao verbo de forma crônica. Hoje não vais lucrar, nem que vires aqui reivindicar. Bônus, 30 contra o elemento da tabela periódica. Não tens eficiência na métrica, não terás essa eficiência por mais que você se transfigura. Porque você só traz figuras patéticas. Minha rima é maléfica, rima o futuro no presente e minha rima é profética. Tu não és um rapper natural, foste feito de forma sintética. Entre nós não há equidade e nota-se muita ambiguidade na tua composição sem estética. Já eu sou uma divindade e se abris o meu caderno vais ver chuva de barras. Minha caneta é atmosférica, é justo te chamar de réplica. Tu não representas Moçámedes nem Kamukui com essas tuas rimas sem estética. Tu só representas a província do Namíbe devido às tuas ideias deséticas. Quem vencerá este grande confronto? Venha viver as emoções à flor da pele no dia 18 de junho, no Ilinga Teatro, a partir das 16 horas. Ingresso normal, 5 mil kwanzas. VIP, 10 mil kwanzas. Pode também nos acompanhar ao vivo pelo Zoom, em qualquer lugar onde estiver. Jogue os teus palpites nos comentários. Quem vencerá este confronto? Domingo, no Ilinga Teatro.